Música Fala aí meus queridos, sejam todos muito bem vindos Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe seu corretor do Brasil né gente Vamos contentar para ser seu corretor do Youtube por enquanto né Olha só gente, esse vídeo foi postado dia 4 de março de 2021 Essa linda casa ocupa o 8º lugar Ela foi gravada com o Galaxy Note 20, um Samsung tá Meu telefone, smartphone, para quem não sabe que está chegando agora Eu gravo todos meus vídeos com telefones tá bom Uma das mais belas mansões no condomínio Velas da Marina Aqui em Capão da Canoa Com uma posição estratégica de frente para a área verde Com linda vista para a lagoa e pôr do sol nas montanhas Sua decoração contemporânea é surpreendente Rica em detalhes, móveis sob medida, diferenciados A casa é toda integrada com a área externa e a piscina Uma das suítes masters mais lindas de todas que eu já filmei De todo o condomínio Uma suíte para criança, com cama Que tem uma triliche e chama muita atenção também Atualmente ela já foi vendida, o seu dono mora lá até hoje Feliz da vida, se rendeu ao pôr do sol na lagoa Na praia de Capão da Canoa Inclusive ela foi vendida através do YouTube Só para vocês terem uma noção O tamanho potencial que atinge a internet Hoje ela ocupa o oitavo lugar Com 224 mil visualizações Bora ver a casa maravilhosa que é Vídeo completo no link aqui embaixo Um abraço meus queridos Vídeo completo no link aqui embaixo Vídeo completo no link aqui embaixo Vídeo completo no link aqui embaixo Vídeo completo no link aqui embaixo